E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as opções que tem para se hospedar na Orla da Praia do Cabo Branco de hotéis e pousadas. Bora ver? É importante dizer que eu não estou indicando, eu vou apenas mostrar as opções que tem de hotéis e pousadas ao longo da Avenida Cabo Branco, vou mostrar a localização, o nome do hotel, o telefone, aí você entra em contato e procura saber sobre preço, porque hospedagem tem uma variação de preço muito grande, depende da data, do tamanho da família, se é casal, com filho, sem filho, enfim. Eu vou apenas mostrar aí as opções que tem para facilitar, tentando te ajudar de alguma forma, tá bom? Bora ver? E esse aqui seria uma das primeiras opções aqui, eu estou bem no comecinho aqui da Avenida Cabo Branco, ali está o letreiro João Pessoa. Esse é o Bairro Hotel, é um hotel de alto padrão, e esse hotel também é conhecido como o hotel do jogador Hulk Paraíba. Esse também aqui é uma terceira opção, Xênios Hotel, vem no comecinho aqui também da Avenida Cabo Branco, vou deixar o telefone, você entra em contato e procura se informar sobre agendamento. E essa é a primeira pousada aqui da Avenida Cabo Branco, pousada costeira. Olha aqui a localização dela, vem próximo aqui desse prédio. Virou, tem a praia ali, ó, ao fundo. Só atravessar a avenida e chegar na praia. Essa aqui é outra opção, esse prédio bonitão, é espelhado, vou deixar o contato aqui no vídeo. E aqui tem mais essa opção da Rede Norde, Hotel Norde Luxo Cabo Branco. Aqui a localização dele. De frente para o mar. É uma avenida super bacana aqui, a Avenida Cabo Branco. E aqui do lado ali do Rede Norde, tem esse aqui também, Hotel H Plus Beach. Tem outro hotel da Norde. Hotel Norde Easy, Ondas do Atlântico. E aqui, virou, é a praia. Aqui mais outra opção de hotel, litoral hotel. Muito bem localizado também, aqui na Avenida Cabo Branco. Você virou para cá, é a praia. Fantástica essa praia, é uma das praias mais bonitas aqui de João Pessoa. As chamadas praias urbanas. Mais uma opção aqui, o Neto Aná Hotel. Olha lá em cima, tem uma piscina, a galerinha tá lá aproveitando. O tempo hoje aqui tá maravilhoso. Olha o visual de quem tá lá no hotel. Aqui na praia do Cabo Branco. E aqui temos a estrutura do Sesc Cabo Branco, que também funciona aí como hotel. É bem concorrido pra encontrar uma vaga aí, pra se hospedar na estrutura aí do Sesc. E aqui de frente pra ele tem essa linda visão aqui. É importante dizer que a partir desse ponto aqui do Sesc, já estamos um pouquinho distante ali do centrinho das praias de Cabo Branco e Tambaú. Ali onde tem o letreiro. Daqui mais ou menos lá dá aproximadamente uns 3 quilômetros. Então se você tem uma certa dificuldade com comorbidade, né, pra se locomover, a partir desse ponto até o final da avenida, eu não acho muito conveniente. É uma longa caminhada. Uma longa caminhada, né? Uma caminhadinha boa. Pra quem não tem problema de saúde, tranquilo. Mas se você tem um probleminha, assim, de saúde, não gosta de andar muito, principalmente à noite, que nos hotéis não oferece restaurante, essa coisa pra jantar, né? Então é bom chegar nos hotéis aqui, a partir daqui já, com alguma coisa pra lanchar, ou então já ter feito um lanche na rua. Porque se você não gostar de caminhar, a partir desse ponto, na minha opinião, é um pouquinho distante pra chegar ali no centrinho, onde você encontra várias opções de restaurante, pizzarias, lanchonetes e os lanchinhos que vende aí na hora, durante a noite. Tá certo? Essa é uma dica. Acho lindo essa praia por causa dessa... Desses coqueirais aqui, ó. Muito bonitos, deixa a orla bem bacana. Tem o Hotel Solmar aqui. Estamos na altura do número 2870. Eu diria que estamos aqui na metade da avenida Cabo Branco. Voltando pra cá, sentido Tambaú, que é onde fica o letreiro João Pessoa. E seguindo em frente aqui, a gente tem ali, vai até o final ali da barreira Cabo Branco, lá naquele morro. E aqui temos mais essa opção, Hotel do Mar. Estrutura legal aí. É importante dizer que eu não estou indicando, estou apenas mostrando pra que você pegue o contato, ligue e se informe sobre preços de hospedagem, porque varia muito de acordo com a data e o tamanho da família. E aqui temos mais duas opções de hotel, o Val Atlântico Hotel, esse prédio aqui, e ali o Ibs Hotel, que é conhecido aí no Brasil inteiro. Então ele fica aqui no finalzinho aqui da avenida Cabo Branco. É importante dizer que pra quem tem uma certa dificuldade de caminhar, se você tiver que voltar lá no centrinho ali, vendo ali, centrinho da praia de Cabo Branco e Tambaú, onde tem restaurantes, lanchonetes, pizzarias. Aqui do lado, por acaso, tem essa pizzaria aqui, ela funciona à noite, né? Lógico. É restaurante e pizzaria. Então aqui tem uma opção pra você que não quiser andar, né? Se você quiser procurar alguma coisa pra lanchar durante a noite, tem aqui do lado um restaurante e uma pizzaria. Se você tem uma certa dificuldade pra caminhar, aqui não é interessante. Compensação se você gosta de tranquilidade, de uma coisa bem tranquila durante a noite, é por aqui mesmo que deve ficar, bem tranquilo. Tem esse mar maravilhoso. Tem essa outra opção de hotel aqui da Rede Norte. Avenida Cabo Branco, 4532. Bem no finalzinho aqui, já na curva pra chegar ali na ladeira do Cabo Branco. E esse aqui é o último hotel aqui da Avenida Cabo Branco, o Hotel Cabo Branco Atlântico. A estrutura dele aí é enorme. Algum inscrito meu já me falou que ficou hospedado aí, vale muito a pena, que o preço é bem legal. Eu acredito que devido à distância, que é realmente no final da avenida, talvez a distância lá pro centrinho lá da praia do Cabo Branco, que é ali naquela ponta, pra você sair daqui a pé à noite, principalmente, né? E quem tem dificuldade de se locomover, realmente é uma distância considerável. Eu acredito que por conta disso, talvez a estadia aqui seja mais em conta. Mas em compensação, pra você se locomover, tem que chamar Uber ou fazer essa caminhada aqui, nessa orna maravilhosa aqui, seguindo nessa calçadinha. Aqui tá tendo uma reforma, o mar tinha avançado aqui, derrubado a estrutura aqui da ciclovia e da calçada. Estão refazendo aqui, tá no processo de finalmente, fizeram a obra de contenção ali do avanço do mar e estão reconstruindo aqui a calçada. Acredito que em poucos dias isso aqui será liberado para todos. Então esse é o final da avenida Cabo Branco. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. A minha intenção era apenas te mostrar as opções de hotéis e pousadas que tem aqui na avenida Cabo Branco, na orla da praia do Cabo Branco. Na verdade, eu só encontrei uma pousada na avenida todinha. Mas tem muitos hotéis, várias opções de hotéis aí. Cabe a você, de acordo com o seu perfil, ligar no número de contato que eu deixei aí, se informar sobre datas, valores. Enfim, eu espero que eu possa ter te ajudado. Se ainda não é meu inscrito, gostou do conteúdo, se puder se inscreva no canal, deixa aquele joinha, me ajuda bastante. Divulgue aí para quem você conhece, que gostaria de vir passar uns dias aqui nesse paraíso que é a nossa João Pessoa, capital da Paraíba. Um cheiro para tu. Até o próximo.